Por meio de denúncias, a polícia militar prendeu uma pessoa e apreendeu dois adolescentes que estavam exibindo arma de fogo em redes sociais. Ah, é? A apreensão foi registrada na noite dessa quarta-feira. Ah, isso aí é exibição, né? Exibição, né, Jarão? Aí postou na rede, no stories, né, Jarão? É! A polícia tá na rede social também, né? É, o Miguel Brasco vai contar isso aqui. E aí, Miguel, esse tipo de postagem aí eu tô fora, não preciso nem me marcar, hein? Ei, Nico, boa tarde pra você, para quem está em casa acompanhando a gente pelo Balanço Geral. É melhor não postar mesmo, viu? Olha só, de acordo com a polícia militar, essa ocorrência envolveu um homem de 29 anos e dois adolescentes de 17 anos no bairro São Raimundo. Ainda segundo a polícia, os militares faziam a Operação Êxodo, que sempre é realizada aqui em Governador Valadares, com o objetivo de coibir crimes contra a vida, quando foram informados de que o homem estaria ostentando e exibindo a arma de fogo nas redes sociais dele. Portanto, os militares montaram a operação, foram para a casa indicada na denúncia e, momentos depois, a polícia entrou na residência. Os dois menores, quando perceberam a presença da polícia, dispensaram pela janela a arma de fogo. Portanto, o revólver calibre .38 foi recolhido pelos policiais militares. Então, os menores foram abordados e, com um deles, a polícia ainda recolheu R$ 380,00 em dinheiro. Já o homem de 29 anos permitiu a entrada da polícia na casa dele, mas nada foi encontrado. Segundo o boletim de ocorrência, o homem e um dos adolescentes são suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido em novembro do ano passado, aqui em Governador Valadares. Portanto, Nico, o homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e os dois menores apreendidos por ato infracional análogo ao mesmo crime. Foram apreendidas oito munições, recolhidos também dois aparelhos celulares e a arma de fogo. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares. E fica o alerta, nem tudo que é postado em rede social é legal. Eu volto com você, Nico. Eu diria que pouca coisa que é postada na rede social é que é útil, viu? Ô Miguel, boa tarde pra você, meu amigo.